Opa, tudo bem? Vamos continuar aqui nossa série de vídeos sobre dicas de parto. Eu estava falando do clique e no vídeo anterior eu estava apanhando dessa parte aqui, depois da vírgula. Esqueci de um detalhe, aqui é facinho, gente, é assim. A gente coloca aqui, opa, primeiro vamos digitar certo. Aí, ok? Ok? Então, type. Type igual a clique.inc, que é o tipo de dado desse argumento. Então, agora se eu rodar lá, Python soma 1 e 2, se eu puser uma letra aqui, ele vai dizer, olha, não é um valor válido porque eu esperava um inteiro. E aí, tendo feito isso, eu posso tirar essa conversão para inteiro daqui, olha só. E continua funcionando, está vendo? Quer dizer, o que eu digitei lá, o próprio clique, na hora que ele valida. Ah, isso aqui é um inteiro, não é um inteiro. Se for um inteiro, ele já converte para inteiro. Eu não preciso cuidar da conversão dentro da função. Se não for inteiro, ele dá erro, já trata, mostra o erro para o usuário de um jeito bem legível. Ficou bem legal. Então, está aqui, ok? Os argumentos. Agora, eu queria poder passar opções aqui também. Então, eu queria poder passar uma opção assim, olha só. Option, e a minha opção vai se chamar "--op", que é qual é a operação matemática que vai ser feita. O default vai ser add. Isso aqui vai ter um help para ajudar o usuário lá. Operation tem dois P's, não sei. Depois a gente olha no dicionário, agora não. Ok? E aí, aqui eu vou receber um parâmetro op. E aqui a gente vai fazer assim. Se op for igual a add, eu vou imprimir A mais B. Se op for igual a sub, eu vou imprimir A menos B. Se op for igual a div, eu vou imprimir A dividido por B, desse jeito. Então, vamos lá. Ok? Não passei um op, não é? Menos menos op, sub. E olha lá, ele fez subtração, ok? E se eu mandar agora aqui um menos menos help, está lá. A dica ali, ok? Com a opção descrita aqui. É claro, aqui eu estou falando de uma função de linha de comando muito simples, muito pequena aqui. Não tem muito segredo. Mas imagina que você está construindo, de fato, um aplicativo para linha de comando complexo, que vai ter dezenas de opções. É bem fácil gerenciar dessa maneira aqui. Bem melhor de gerenciar assim, tá? Então, recomendo aí que você dê uma olhada no Clique. É um jeito legal de fazer. No vídeo de amanhã, eu vou mostrar a última coisa sobre Clique. Vou mostrar como é que eu faço para receber arquivos como argumento de linha de comando, tá? É bem legal a dica também, ok? Se está gostando dos vídeos, clica no joinha. Deixa seu comentário também, tá? Os comentários são um ouro para a gente. A gente usa os comentários para saber sobre que assunto você está querendo ouvir. Quais são as dúvidas que você tem aí. Então, a gente usa os comentários para pautar o conteúdo aqui. Deixa seu comentário no canal, beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho